Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Viva Fit, você está no canal Viva Fit, que é voltado totalmente para a saúde e autoestima da mulher. E hoje estou aqui com o mini band na mão, com um banco na mão. Na mão não, um banco para me auxiliar. E eu aqui tenho uma parede de fundo que eu vou usar para me apoiar. Por quê? O que nós vamos fazer hoje? Um treino poderosíssimo de glúteo, eficiente, prático, simples e rápido. Você vai precisar de um mini band. Você não tem um mini band aqui. Você pode pegar um elástico de bolsa, você pode pegar uma calça de ginástica velha que você não usa mais, fazer um nó e a gente poder usar. Apesar de que esse acessório, ele é bem baratinho, tem até em algumas farmácias, em loja de artigos esportivos, e ele é um ótimo acessório para você ter em casa e ter os seus treinos aí na mão, ou você que viaja muito, também é muito importante. Então, nós vamos fazer apenas três exercícios e três séries nós vamos repeti-los. O primeiro deles, nós vamos fazer aqui de pé. Ó, nós vamos colocar o elástico na linha do tornozelo. Aqui é que eu falei que a gente vai apoiar, tá? A gente vai inclinar o corpo e vai fazer a extensão do quadril para trás. Segundo exercício, a gente vai sentar, agora com o elástico acima do joelho, com o corpo inclinado para frente, e vamos fazer a abdução, contraindo bem o nosso glúteo, imitando a cadeira abdutora da academia. E o último, elevação pélvica. O elástico fica no mesmo lugar, vai deixar o pé pertinho do glúteo e também os pés paralelos. Vai subir, estabilizando lá em cima com o glúteo, fazer a abdução, voltar e descer. É importante você partir já com o elástico com uma tensão. Não parte com o elástico mole, já parte com ele tensionado. Esse é um dos treinos que está lá dentro da minha plataforma de treinos, que eu aconselho que você se junte a nós. Somos mais de 50 mil mulheres dentro da minha plataforma. Ela é ultra acessível e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá? Olha lá, primeiro de tudo, aperta o seu abdômen, deixa ele firme. Se apoia, pode ser aí no encosto de uma cadeira. Como o meu é um puff, eu vou apoiar aqui na parede. Dá um passinho pra frente e serão 15 repetições com essa perna. É um treino sem intervalo, direto, pra gente turbinar o nosso bumbum. Nosso objetivo aqui é barriga negativa e glúteo positivo. Vai lá, ativa o seu abdômen, inclina um pouquinho o corpo e vem, ó, pra trás. Um, dois, três, são 15, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Troca, ó, dá um passinho pra trás, pro elástico já sair com uma tensão. Então, todo o seu transverso ativo, traz ele pro lugar e foi a outra, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não deixa esse abdômen relaxar. Dez, postura, onze, doze, treze. Já dá pra sentir, hein, quatorze, quinze. Senta, você vai trazer esse elástico acima do seu joelho, pé inteiro apoiado no chão. Vai deixar a mão aqui pertinho do quadril e inclinar um pouquinho a frente, ó. Pé fixo no chão e foi. Um, postura, dois. Em todos os movimentos, o teu abdômen precisa estar ativo, tá? Quatro, cinco. O que é abdômen ativo? É quando você deixa ele firme, protegendo a tua coluna. Oito, nove, dez. O meu elástico, ele é com uma grande tensão, tá? Doze, treze, quatorze, quinze. Isso é uma coisa importante. À medida que você vai evoluindo no treino, o elástico é a nossa carga. E ele tem intensidades, tensões diferentes. E você pode buscar melhorar também. Já tem até kits que você pode comprar. Olha lá, pés paralelos próximos do glúteo. Sobe, abre e desce. Com o quadril lá em cima, essa abdução, tá? Sobe, abre e desceu. Dois. Aqui são vinte. Três. Abre, desce. Quatro. Ó, estabiliza. Cinco. Eu sou muito chata com relação a você preservar o seu abdômen. Pra você proteger a sua coluna e conseguir ter resultados estéticos na linha do abdômen. Oito. Então, o tempo todo que está fazendo, mantém o seu abdômen firme, tonificado. Dez. Trazendo ele para o centro e mantendo uma boa postura. Agora, ai, já está queimando, hein? Ó lá. Doze. Aperta esse bumbum lá em cima. Treze. Aguenta. E quatorze. Você que não tem elástico, providencia alguma coisa. Nem que o primeiro treino você faça com o peso do próprio corpo, tá? Dezesseis. Ah! Dezessete. Bora. Abre. Dezoito. Só mais duas. Força. Dezenove. E vinte. Aí, você vai repetir a mesma coisa. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar à vontade pra você fazer mais uma série, se quiser. Mais o treino original. São três séries. Você vai voltar pra cá, descer o elástico, fazer a parte da extensão, fazer a parte da cadeira, fazer a parte do chão. Repetir três vezes, sem parar pra tomar água, sem olhar o celular, sem fazer vídeo, focado no seu treino. Eu entreguei aqui as informações que você precisa, os ajustes que você precisa, agora é com você. Não esquece, antes de sair desse vídeo, deixa o teu like, coloca um comentário aqui, que eu fico de olho, que eu também gosto de acompanhar a evolução de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Maratona aí no canal, porque tem muito treino.